Estamos aqui no bairro Forquilha, onde o secretário municipal de infraestrutura está acompanhando um trabalho contratado pela prefeitura do município. Secretário, a gente sabe que uma das dificuldades do município na questão de perfuração de poços artesianos é não ter a certeza da qualidade da água que vai ser encontrada. É verdade. Estou acompanhando aqui o geólogo fazendo esse estudo. O doutor Borro me chamou ontem e pediu que eu acompanhasse os geólogos para fazer quatro pontos principais de sondagem dessa questão aí. E eu já acompanhei melancia, alma sozinha. Hoje estamos aqui na Forquilha, próximo aqui à Vida Santa Clara. E já fizemos também anjo da guarda. Então, é assim, ele não quer correr o risco de perfurar o poço e não ter água. Então, ter água, mas não ser de uma boa qualidade. Então, estou acompanhando esse trabalho aí com os geólogos. O doutor Rafinha é o geólogo principal. E a minha parte estou cumprindo, né? E a questão técnica é com ele. Muito obrigado, Chiquinho. O município, como você acabou de ouvir, já vem sofrendo há bastante tempo com essas incertezas, né? Inclusive, já tem três poços escavados e a água salgada. Esse estudo, de que forma ele vai apontar o caminho certo para o município? Bom dia. Esse estudo é uma ferramenta indireta que diminui a possibilidade de sucesso. A geologia de Timbiras é uma das mais favoráveis no sentido de hidrogeologia, porque ela tem uma tendência a ter água salinizada. Ela vai facilitar isso, porque nós vamos zonear as camadas, que são produtivas e que têm água potável, e isolar as camadas de água salgada. E evitar esse gasto, que é um poço desse, é poços de meio a um milhão de custos, dependendo da profundidade. Então, a geofísica é uma ferramenta para minimizar o erro e reduzir os custos. É importante, então, que o município tenha acesso a esse estudo para que não volte a correr o risco? Sempre, previamente, é uma atitude importante da liderança do município. A prefeitura está fazendo esse estudo hidrogeológico a fim de evitar insucesso e um gasto desnecessário. Para que a população possa entender melhor, no caso aqui, vocês estão fazendo pesquisas em pontos específicos onde vão ser perfurados novos poços? A gente está escolhendo setores e fazendo os estudos pontuais dentro daqueles setores pré-definidos pela demanda da prefeitura municipal de Timbiras. Então, para que você que está em casa possa entender, a prefeitura está fazendo aquilo que todos os municípios, com essa dificuldade, têm que fazer. Então, muito obrigado aí pela sua entrevista e esclarecimentos aqui à população de Timbiras. Chiquinho, o município fazendo a parte dele, buscando as soluções para que realmente a gente possa ter água doce, água potável para a nossa população. É, na verdade, esse trabalho é um trabalho bem feito, que é um trabalho preventivo, né? Para não correr aquele risco que o nosso geólogo falou, né? E que o nosso prefeito sabe disso. Graças a Deus é um homem inteligente e não quer correr esse risco. Vamos pedir a Deus que dê tudo certo e que tudo ocorra dentro do normal. Obrigado, Chiquinho. Então, para você que está em casa, essa é a informação aqui da prefeitura de Timbiras.